Portal Malueca, o blogger que traz novidades Então com licença, tipo flash eu ando depressa Muito hit, peça tua cabeça, mete meu grupo a virar uma crença Preso no trap, pagam a sentença Uh, competição tá no gesto Competição tá no gesto Competição tá no gesto Gosta, yeah Só não quero mesmo, já comprei Eu te deixo perdido, tipo labirinto Na boca da tua be, curto da minha baga, tipo samba pito Ferro tua vida, me chama mosquito Vocês não são real, são só mito Competição já tá no gesto Só comigo é que eu compito Yeah, só não tá bom, mas eu curti a minha parte Surrando o beat, tipo o ongbaque Meço do titilo, prato e sofá Aperto o rap, eu nem costuro Vocês além de fracos, são imaturos Querem me levar, mas cantam com o duro Eu tô no outro nível, rimando o futuro Nunca parado, eu tô abolido Tipo uma gravida, só dá cuspir E vocês não são ridis sem mim Feliz do desejo, me chama Aladim Aladim Meu puto deu um ano, canta todos os meus sons Culpa é da alma que eu boto nisso Minha dasa me desculpa por cantar Tipo tem um feitiço Me dá um puto, eu vou pulo Competição tá no gesto Gesso, yeah We talk a cabelo Belo Tá apaixonada, é só hello Hello Shine no memo, é chinelo A bebe olhou pra mim, disse Não sou daqui, tá vazio Eu decoro o que é vazio No crib, não ligo na sala Eu também dou conta Mano, não quero confiança convosco Porque eu tô no space com uma loucazinha E o spider bateu muito lean Meu da maluca me encosta num canto E me fala no ouvido que era o Tony Plim Eu que no man, eu cruzo numa win Quando o selvagem ficou fã da direira Da preocupado e com medo que eu levo a bebo Num barulho de dizer que o meu foco não é dama Mão foco, o meu foco é kumbu Tô na fita com o mano, ligo go Tá ligado na track ou trip boom? Garro bem depressa, tá tipo flash Tentando acobiçar, tava falta gás Competei com o meu king, tá tarde demais É muito flow, não me deixa um impasse Beat é bem foda, eu já não canto mais Até dropar, é mesmo o meu capataz Causa o tsunami, uma pessoa a mais parecidez Dentro se faz na minha wave Tá pintando, perdeu a lucidez Competição tá no gesso Muita fama, eu mereço Estupidista, agora estou presente Esse militar e fico bem passado E pareço um monte malvado Já acabou o tempo, Monchita já se amavado Monchita já se amavado Então com licença Tipo flash eu ando depressa Muito hit, peça tua cabeça Mete meu grupo a virar uma crença Prezo no trap, paga uma sentença Uh, competição tá no gesso Competição tá no gesso Tchau Tchau Já fica soltando Lua Tchau Tchau Tchau